O prefeito Marcelo Roque assumiu a presidência do PSD. A cerimônia de filiação aconteceu na noite de ontem em Paranaguá. Agora é oficial. O prefeito Marcelo Roque foi filiado ao Partido Social Democrático e assumiu a diretoria executiva de Paranaguá. A assinatura da sua filiação aconteceu ao lado de importantes lideranças políticas do Estado e do partido. É um quadro histórico político do Paraná. É uma figura também exponencial, não só da cidade, mas também de todo o nosso litoral e de todo o Estado do Paraná. Então é uma honra contar com ele. Hoje é um dia para ser celebrado. É um dia de festa, um dia de alegria, onde o prefeito Marcelo Roque ingressa no PSD, agora como meu co-regionário, e estamos juntos formando o maior partido do Paraná. PSD com a vinda do prefeito Marcelo Roque, agora tem 141 prefeitos e 399 prefeituras do Estado. Disparado o maior partido do Paraná, um dos maiores partidos do Brasil. O prefeito Marcelo Roque é dessa nova safra de políticos que tem ajudado muito na transformação do Estado do Paraná. O prefeito tem feito algumas ações inéditas. Você veja, o governador criou a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial no Estado. Logo em seguida, o prefeito tomou a mesma iniciativa, criou aqui a secretaria. É uma das poucas que existem no país. Nós já temos ações para o dia 28 agora de junho, justamente voltado a todo esse fortalecimento no protagonismo feminino. E eu tenho certeza que a vinda dele para o PSD vai trazer junto também muita participação de mulheres na parte política também. Desde o início de 2023, 12 prefeitos paranaenses foram filiados ao PSD. Marcelo Roque é o 13º e faz com que o partido se torne uma das potências políticas do Estado do Paraná. É um desafio imenso, um convite para assumir a direção do partido, do governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior, o PSD. Toda missão partidária que nós entramos, entramos de cabeça e fazemos com que o partido cresça. E aqui não vai ser diferente com essa nova executiva, com pessoas envolvidas no nosso município. E é a primeira vez que nós vamos ter, na história do município, a junção Estado-Município e Porto. O PSD possui a maior bancada da Assembleia Legislativa do Paraná, com 16 deputados estaduais, além de seis federais na Câmara. Com projetos inovadores que serviram de exemplo para o Paraná e outros estados do Brasil, a chegada de Marcelo Roque no partido irá impulsionar o crescimento da sigla para as próximas eleições. As agremiações políticas, os partidos já vão se preparando, se organizando para as eleições municipais do ano que vem. E, claro que o eleitor está muito curioso para saber qual vai ser o encaminhamento disso, todo o andamento político que vem por aí pela frente a partir de agora. Essa que é a grande verdade. Deixa eu falar...